Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother! Quem já tá louco de cachaça faz barulho! Quem não vai voltar pra casa hoje, bota a mão pra cima! Quem vai chegar em casa às 5 horas da manhã, bota a mão pra cima! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não... Foi na minha casa não, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, Hoje eu não quero voltar pra minha casa não, 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 Hoje eu vou virar o Marca Assunção, não, hoje eu... O Fábio Assunção! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, Pra minha casa não, pra minha casa não, hoje eu vou virar o Fábio Assunção! Ela vai no chão, 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 Chama a viola, chama a viola! Quem tá muito louco faz barulho Por que? Vai! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar, o Fábio Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Pra minha casa não, hoje eu vou virar, o Fábio Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão Carreta de ouro, o Fábio Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, o Fábio Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão Show, 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 ela vai no chão Show, show, ela vai no chão Show, show, oh Show, 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 ela vai no chão